Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Triângulo Amoroso. Como vai ficar esse Triângulo Amoroso, pessoal? Pensa na sua realidade aí e vamos descobrir como vai ficar esse Triângulo Amoroso. Mentaliza aí a sua situação para que você consiga realmente emanar sua energia para cá, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Como vai ficar esse Triângulo Amoroso? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos, se inscrevam no nosso canal. O canal está crescendo, o canal está crescendo, como prometido eu vou trazer mais vídeos diários para vocês, tá bom? Com temas diferentes. À medida que você vai ajudando o canal a crescer, você vai ser sempre beneficiado aqui. E continua a brincadeira, diga aí no comentário a cidade, o estado e o país que você está falando, tá bom? Vamos descobrir como é que vai ficar esse Triângulo Amoroso, pessoal. Então, opção 3, a pedrinha marrom, opção 2, a pedrinha preta e opção 1, a pedrinha verde, ok? Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade, lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na pedrinha verde, a opção número 1. Como vai ficar esse Triângulo Amoroso, gente? Será que a pessoa vai escolher por você, gente? Como fica esse Triângulo Amoroso aí? Bom, vamos dar início. Para você que escolheu a opção número 1, a pedrinha verde, como vai ficar esse Triângulo Amoroso? Olha, eu vejo aqui que esse Triângulo Amoroso mexe muito com você, você se sente em sofrimento, você se sente triste, você se sente sozinha, porque você tem uma pessoa que não é sua, tá? E com isso vem aquela sensação de abandono. Eu vejo você ficando carente e conforme a pessoa se afasta de você, você se sente isolado e você fica muito mal. Você fica totalmente desestabilizada ou desestabilizado, tá bom? Mas eu vejo o lado bom que vai ter momento de superação nesse relacionamento aí. Eu vejo uma postura diferente dessa pessoa que você gosta. Essa pessoa que você gosta desse Triângulo Amoroso aí, ela vai te oferecer uma estabilidade, tá? Eu vejo ela optando por você. Eu vejo uma nova chance desse amor florescer entre vocês. Eu vejo essa pessoa, eu vejo você com chance de um relacionamento sério com ele, de um noivado, de um casamento, de morar junto. Eu vejo que as coisas vão mudar. Eu vejo uma estabilidade pra vocês aí, tá? Pra vocês, minha consulente. Essa pessoa, uma pessoa que ela tem muita atração por você, ela não consegue te deixar. Ela não consegue te largar. Ela entende que você é uma pessoa diferente. E eu vejo que algo inesperado vai acontecer aonde você vai ser beneficiada por esse acontecimento aí, tá? É uma coisa bem legal que vai te trazer uma estrutura. Eu vejo você bem feliz aí com alguma coisa que vai acontecer aí, tá bom? Então, vai ser um benefício pra você, tá bom? Bom, dando continuidade. Essa pessoa, eu vejo que ela não quer mais um relacionamento desigual. Tipo assim, ela quer te propor um relacionamento melhor. Por isso que eu tô vendo aqui é que esse triângulo amoroso vai ser mais favorável pra você a partir de agora. Eu vejo que a atração física por você que ele tem, ou ela tem, é muito mais forte do que pela outra pessoa. Ele não demonstra sentimentos, porém agora ele vai mudar o jeito dele com você. Eu vejo essa pessoa demonstrando mais sentimentos. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que por muito tempo ela fugiu de envolvimento com você. Ela evitava, porém agora ela não consegue mais, tá? Essa pessoa está diferente. Ou ela brigou com outra pessoa, ela tá largando outra pessoa, que ela tá com o coração partido. E está com medo de te perder e tá bloqueada pra outra pessoa. Por isso que o movimento agora é tão favorável pra você. Parece que ele não está bem com a outra pessoa, ele ou ela. Ele está em conflito. E por isso que ele tá tomando decisão por você aí. Aonde você vai ser beneficiada. Parabéns aí para você que escolheu a opção número 3 aí. Que triângulo amoroso. Número 1, desculpa. Muito legal isso aí. A opção número 1 veio boa, hein? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, a pedrinha preta. Triângulo amoroso, opção 2, a pedrinha preta. Faça a sua escolha. Mentaliza aí, pessoal. Pra quem escolheu a opção 2, triângulo amoroso. Gente, você está no triângulo? Sim. Ou não? Por que não? Porque eu vejo essa pessoa finalizando alguma coisa aí, tá? Vamos saber se é com você ou se é com a outra pessoa? Essa pessoa está triste, ela está se lamentando, está se sentindo derrotada e sabe que tem que encerrar um ciclo. Ou é com você ou é com a outra pessoa. Eu vejo ele encerrando um ciclo, ele ou ela, tá? Eu vejo essa pessoa com muita paixão, coração, com muito amor e vai superar qualquer desafio. Ou seja, essa pessoa pode estar finalizando o triângulo amoroso com a outra pessoa lá, tá? E você está prestes a ser a pessoa número 1. Por que isso? Porque essa pessoa, ele tem sentimento por você. Ele vai superar qualquer desafio pra vivenciar esse relacionamento com você, tá? O pensamento dele está em você. Entendeu? Eu vejo essa pessoa com desejo de fugir com você pra algum lugar. Entendeu? Por muito tempo ele teve medo de se envolver sério, mas agora a oportunidade amorosa, fora do relacionamento, é a total, é a você. Ele está optando pela opção fora do casamento. Se você for a opção fora do casamento desse triângulo, ele vai optar por você, tá? Ele está com paixão, está com desejo e você vai ser escolhida ou escolhido, tá bom? Essa pessoa tem medo de te perder, tá? Não está bem, ele está sofrendo porque afinal está terminando uma situação. Porém, ele vai precisar muito de você nesse momento. Eu vejo essa pessoa aqui tendo sucesso com você, te oferecendo mais estabilidade e florescendo ao seu lado. Eu vejo uma estrutura melhor pra vocês. Eu vejo que essa pessoa vai ficar alegre, vai ficar feliz ao seu lado, tá? Depois dessa notícia eu vejo vocês conseguindo ficar melhor. Eu vejo essa pessoa com muita coragem e muita determinação de te surpreender aí de alguma forma. Essa pessoa vai falar pra você que finalizou alguma coisa com alguém, tá? Eu vejo essa pessoa sabendo que está no caminho certo e querendo ter sucesso e desejo conquista com você. O desejo dele é conquistar a vida com você, ter triunfo. E a movimentação aqui está muito favorável. Muito legal a opção número 2 também, gente. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 3, a pedrinha marrom. Triângulo amoroso. Vamos descobrir como vai ficar esse triângulo amoroso aí, pessoal. Mentaliza aí. Para quem escolheu a opção 3, triângulo amoroso. Gente, essa pessoa é uma pessoa que vai tomar iniciativa, tem muito desejo por você. Ela quer a solidez na relação com você, tá? Você e essa pessoa combinam muito na cama. Essa pessoa quer construir uma família com você. Essa pessoa tem desejo por você, eu vejo que ela vai se movimentar e ela vai tentar, sim, chegar para você conversar, fazer algum tipo de acordo. Por quê? Essa pessoa, ela acredita nos seus sentimentos e na possibilidade de você dar valor a ela e ela te dá valor. Ou seja, a possibilidade aqui para vocês terem uma relação sólida, séria, é muito grande, tá? Essa pessoa por muito tempo fugiu de relacionamentos, uma pessoa que tinha muito medo, tá? Só que o medo de ficar sozinha é maior. Por isso que essa pessoa pensa e está esperando o momento certo para agir, tá? Essa pessoa vai buscar o equilíbrio nessa relação. Ela está pensando sério, pensando muito, muito em você, em dar uma chance para esse relacionamento com você. Essa pessoa está buscando equilíbrio e ela está querendo descomplicar as coisas para poder realmente assumir algo sério com você, tá? Essa pessoa já tem sentimentos, tem desejo, tá bom? E ela sabe que da forma que está, ela está remando a vida dela de forma errada. Ou seja, esse triângulo não está deixando essa pessoa bem, ela não está contente da forma que está, porque isso cria barreiras para ela, cria conflitos e ela está fugindo disso, tá bom? E pode ter pessoas influenciando ela a seguir esse caminho que ela está querendo escolher, que é você. Alguém falou para ela que ela vai te perder, para essa pessoa que vai te perder, isso mexeu muito com ela, por isso que ela vai agir. Eu vejo ela com bastante medo de te perder, tá? E ela vai acabar tendo que fazer uma escolha, ela vai ter que escolher a direção, escolher quem vai querer ficar. Ou você intimou ela a isso, alguma coisa está acontecendo, que essa pessoa vai ter que fazer uma escolha, tá bom? E ela está prestes a fazer essa escolha e escolher a direção que ela quer seguir. E você faz parte da vida dessa pessoa, hein? Parabéns para você que escolheu a opção número 3. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor.